Você que tá tendo dinheiro pra isso. Ei, vamos lá. Vamos conhecer. Leopoldina. Leopoldina, Minas Gerais. Que chamava Feijão Cru. Antes de dar o nome da cidade Leopoldina, em homenagem a Imperatriz. Imperatriz Eupoldina. Conhecendo um pouco dessa cidade. Aliás, já conheço. Já passei aqui, mas é de passagem. Roda Dora. 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 Que tem esses ônibus aqui, hein? Ó, até que nós vamos ficar aí, ó. Até Alvorada. Na nossa próxima viagem. Deixa eu passar aqui. Vamos virar aqui. Aqui nós vamos no centro. Olha, pode ver, ó. Olha, pode ver. Olha, pode ver. É a cidade toda arbolizada Por isso que eu gosto dessa cidade Mais uma, né? É o padrão aqui Você tem que editar e cortar, né Roberto? É, não, essa aí eu não posso cortar, não Essa rua aqui, né? Que chama essa rua aqui Ali é a prazona de três Ah, ali é a tua Z, imagina Leopoldina tem mais de 50 mil habitantes Essa cidade O destaque mesmo é a igreja de São Sebastião Fica no alto do morro da cidade É uma cidade quente Né? Temperatura aqui Você vê que aqui, olha aqui Como é que é a temperatura É mais quente que no litoral Por isso que o pessoal aqui Quando fala que tá fazendo frio Eles não sabem O frio que faz lá em Viçosa, né? Não dá bacena então, hein? É melhor já começar a usar a máscara Vai ter que parar Essa marca vem bem demorada, hein? Outro hotel que a gente pode ir aqui É isso aí, é o Rio de São É isso aí É isso aí